Aplausos Aplausos Grudindo meu coração, Senhor Ilumina-me, Senhor, com teu Espírito Transforma-me, Senhor, com teu Espírito Ilumina-me, Senhor, com teu Espírito Ilumina-me, transforma-me, Senhor E deixa-me sentir o fogo do Teu amor Aqui no meu coração, Senhor E deixa-me sentir o fogo do Teu amor Aqui no meu coração, Senhor Fortalece-me, Senhor, com o Teu Espírito Consola-me, Senhor, com o Teu Espírito Fortalece-me, Senhor, com o Teu Espírito Fortalece-me, consola-me, Senhor E deixa-me sentir o fogo do Teu amor Aqui no meu coração, Senhor E deixa-me sentir o fogo do Teu amor Aqui no meu coração, Senhor Liberta-me, Senhor, com o Teu Espírito Liberta-me, Senhor, com o Teu Espírito Liberta-me, Senhor, com o Teu Espírito Liberta-me e cura-me, Senhor E deixa-me sentir o fogo do Teu amor Aqui no meu coração, Senhor E deixa-me sentir o fogo do Teu amor Aqui no meu coração, Senhor E deixa-me sentir o fogo do Teu amor Aqui no meu coração, Senhor E deixa-me sentir o fogo do Teu amor E deixa-me sentir o fogo do Teu amor Aqui no meu coração, Senhor Em nome do Espírito Santo, amém Em nome do Pai, do Filho também Em nome do Espírito Santo, amém Glória ao Pai, do Filho também 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 O Espírito Santo Divino e do Céu de Jesus, o Reino, o incêndio do Amor Divino. O Primeiro Mistério, neste Mistério contemplamos o Nosso Senhor Jesus Cristo, depois da morte e dos tremendos justitos a oferecer dia, imortal e impassível. O fruto deste Mistério é pelos donos desta domingo, por alma dos seres deflitos e também por uma intenção muito especial. Pai Nosso, Tais dos céus, santificados no vosso nome, que é a nós o vosso reino, seja feita a vossa bondade, assim na terra como no céu. Pai Nosso, Tais dos céus, santificados no vosso nome, que é a nós o vosso reino, seja feita a vossa bondade, assim na terra como no céu. Pai Nosso, Tais dos céus, santificados no vosso nome, que é a nós o vosso reino, seja feita a vossa bondade, assim na terra como no céu. Pai Nosso, Tais dos céus, santificados no vosso reino, seja feita a vossa bondade, assim na terra como no céu. Pai Nosso, Tais dos céus, santificados no vosso reino, seja feita a vossa bondade, assim na terra como no céu. Pai Nosso, Tais dos céus, santificados no vosso reino, seja feita a vossa bondade, assim na terra como no céu. Pai Nosso, Tais dos céus, santificados no vosso reino, seja feita a vossa bondade, assim na terra como no céu. Pai Nosso, Tais dos céus, santificados no vosso reino, seja feita a vossa bondade, assim na terra como no céu. Pai Nosso, Tais dos céus, santificados no vosso reino, seja feita a vossa bondade, assim na terra como no céu. Bendito é o fruto vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, louvai por nós, perdoz Agora e na hora da nossa morte, amém, Jesus Ave Maria, cheia de graça, será convosco Bendito é o fruto vosso ventre, Jesus Bendito é o fruto vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, louvai por nós, perdoz Agora e na hora da nossa morte, amém, Jesus Glória ao Pai que nos criou Glória ao Filho que nos reuniu Glória ao Espírito Santo Glória ao Espírito Santo Vem, 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 vem Espírito Santo de amor. Vem, vem a nós. Sai da igreja um novo espírito. Pencesse no início do mundo. Pencesse na criação. Tu muda de gravar a vida, E a vida não sofre ao irmão. Vem, 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 vem Espírito Santo de amor Vem, vem a nós, traz a igreja um novo brilho Segundo mistério, neste mistério contemplamos com o nosso Senhor Jesus Cristo Quarenta dias depois de sua ressurreição Subi ao céu acompanhado dos anjos e a vista da sua Santíssima Mãe E dos Sagrados Apóstolos com grande admiração de todos O fruto deste mistério é por todos nós reunidos nesta noite Em devoção ao Divino Espírito Santo, por todas as nossas famílias E por armos de todos os nossos defendentes, Pai Nosso Pai Nosso Senhor, Pai Nosso Senhor, Pai Nosso Senhor Venha a nós, Vosso Senhor, Pai Nosso Senhor Venha a nós, Vosso Senhor, Pai Nosso Senhor O Pai Nosso Senhor, Pai Nosso Senhor O Pai Nosso que de Deus dai-os Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos aqueles que não ofendidos E não nos deixeis reer, até se são as livrais do mal Amém Ave Maria, cheia de graça, será convosco Bendita seja vós entre as mulheres Bendita é o fruto vosso, bendito Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Voltei por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Jesus Ave Maria, cheia de graça, será convosco Bendita seja vós entre as mulheres Bendita é o fruto vosso, bendito Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Voltei por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Jesus Ave Maria, cheia de graça, será convosco Bendita seja vós entre as mulheres Bendita é o fruto vosso, bendito Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Voltei por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Jesus Ave Maria, cheia de graça, será convosco Bendita seja vós entre as mulheres Bendita é o fruto vosso, bendito Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Voltei por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Jesus Ave Maria, cheia de graça, será convosco Bendita seja vós entre as mulheres Bendita é o fruto vosso, bendito Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Voltei por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Jesus Ave Maria, cheia de graça, será convosco Bendita seja vós entre as mulheres Bendita é o fruto vosso, bendito Jesus Bendita seja vós entre as mulheres Bendita é o fruto vosso, bendito Jesus Agora e na hora da nossa morte, amém Jesus Ave Maria, cheia de graça, será convosco Bendita seja vós entre as mulheres Bendita seja vós entre as mulheres Bendita é o fruto vosso, bendito Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Voltei por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Jesus Ave Maria, cheia de graça, será convosco Bendita seja vós entre as mulheres Bendita é o fruto vos, bendito Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Voltei por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Jesus Ave Maria, cheia de graça, será convosco Bendita seja vós entre as mulheres Bendita é o fruto vos, bendito Jesus Agora e na hora da nossa morte, amém Jesus Ave Maria, cheia de graça, será convosco Bendita seja vós entre as mulheres Bendita é o fruto vos, bendito Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Voltei por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Jesus Mãe de Deus Oh Espírito Santo divino, e do céu desceu sobre nós, oh incêndio do amor divino, vem, vem, vem. Vem, Espírito Santo de amor, vem a nós, cada igreja um novo vivo, presença de força aos profetas, que falam sem nada temer. Oh incêndio sustentam o povo, é a luta que vão aprender, vem, 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 Espírito Santo de amor, vem a nós, traz à igreja um novo vivo. Terceiro Mistério. Neste Mistério, contemplamos que o Nosso Senhor Jesus Cristo, sentado à mão do seu eterno Pai, mandou o Espírito Santo aos seus apóstolos, como lhes tinha prometido. Os quais em companhia da Virgem Maria Nossa Senhora de Jerusalém, esperando cumprimentos desta promessa. O fruto deste mistério é pela paz do mundo inteiro, paz em todas as famílias, por todos os casais, especialmente por aqueles que estão em vias de separação, pelos drogados, pelos presos e pelos alcoólicos. Pai Nosso Senhor Jesus Cristo, santificado seja o vosso nome, venha a nós, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai Nosso Senhor Jesus Cristo, santificado seja o vosso nome, venha a nós, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai Nosso Senhor Jesus Cristo, santificado seja o vosso nome, venha a nós, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai Nosso Senhor Jesus Cristo, santificado seja o vosso nome, venha a nós, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai Nosso Senhor Jesus Cristo, santificado seja o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai Nosso Senhor Jesus Cristo, santificado seja o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai Nosso Senhor Jesus Cristo, santificado seja o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai Nosso Senhor Jesus Cristo, santificado seja o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai Nosso Senhor Jesus Cristo, santificado seja o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai Nosso Senhor Jesus Cristo, santificado seja o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai Nosso Senhor Jesus Cristo, santificado seja o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai Nosso Senhor Jesus Cristo, santificado seja o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai Nosso Senhor Jesus Cristo, santificado seja o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai Nosso Senhor Jesus Cristo, santificado seja o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Vem a nós, graças à Igreja o novo vigor, presença, crechei e esperança, Maria por ti concebemos. O povo renasce a confiança, Espírito Santo de Deus. Vem, 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 Espírito Santo de amor. Vem a nós, graças à Igreja o novo vigor. O quarto mistério. Neste quarto mistério, contemplamos com a Virgem Maria 12 anos depois da ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Passei desta vida e foi levada pelo mesmo Senhor, acompanhada de todas as curas de anjos. O fruto deste quarto mistério é por todas as criancinhas abandonadas pelos jovens, pelos velhinhos, sem lar nem pão, pelo Papa, Bispo e Sacerdotes. Por todos os doentes que se encontram nos hospitais, nos nos senhores, e especialmente pelos doentes da família desta domingo. Pai nosso, Pai nosso, Pai nos céus são dedicados a vosso nome. Vem a nós, o vosso rei, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso, Pai nosso, cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoámos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tensa, salva e branho do mal. Amém, Jesus? Amém, Maria, cheia de graça, salva e branho do mal. Amém, Jesus? Amém, Maria, cheia de graça, salva e branho do mal. Amém, Jesus? Santa Maria, Mãe de Deus, vou cair por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém, Jesus? Amém, Maria, cheia de graça, salva e branho do mal. Amém, Jesus? Santa Maria, Mãe de Deus, vou cair por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém, Jesus? Ave Maria, cheia de graça, salva e branho do mal. Amém, Jesus? Amém, Maria, cheia de graça, salva e branho do mal. Amém, Jesus? Santa Maria, Mãe de Deus, vou cair por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém, Jesus? Ave Maria, cheia de graça, salva e branho do mal. Amém, Jesus? Amém, Maria, cheia de graça, salva e branho do mal. Amém, Jesus? Santa Maria, Mãe de Deus, vou cair por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém, Jesus? Ave Maria, cheia de graça, salva e branho do mal. Amém, Jesus? Ave Maria, cheia de graça, salva e branho do mal. Amém, Jesus? Ave Maria, cheia de graça, salva e branho do mal. Amém, Jesus? Santa Maria, Mãe de Deus, vou cair por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém, Jesus? Ave Maria, cheia de graça, salva e branho do mal. Amém, Jesus? Santa Maria, Mãe de Deus, vou cair por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém, Jesus? Ave Maria, que amém, Jesus? O Espírito Santo divino, e do céu desceu sobre nós, o incêndio do amor divino. Vem, 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 vem Espírito Santo de amor, vem a nós, faz a igreja um novo vigor, presença com força de vida, presença de transformação. Tiraste-te da vida da morte, em Cristo na ressurreição. Vem, 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 vem Espírito Santo de amor, vem a nós, faz a igreja um novo vigor. Quinto Mistério Neste Quinto Mistério, contemplamos com a Virgem Maria, com grandes festas de júbios de toda a Corte Social. Foi cruado por seu Filho e todos os santos receberem uma glória particular. O fruto deste Mistério é por todos os defuntos de Irmandade de São João, para a Senhora Odilha, pelos vivos e já falecidos, por almas das alminhas que estão no fogo do Pregatório, que não tem ninguém que se lembre deles. Lembramos-nos aqui nesta noite. Amém. 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 Amém, Jesus! Santa Maria, Mãe de Deus, Vem por nós, que é luz, Agora e na hora da nossa morte, amém, Jesus! Glória ao Pai que nos criou, Glória ao Filho que nos caminhou, Glória ao Espírito Santo, Para a Sua graça nos cobrir, Adoremos com afetos de almas, Oh Espírito Santo divino, E do céu desceu sobre nós, Oh Insecto do amor divino, Oh Virgem, Mãe Santíssima, Nós não permitais, Que Ele vive e não morra em pecados mortais, Pecados mortais, Não vem de morrer, Que Ele vive e Santíssima, Nos há de valer, Nos há de valer, Na nossa aflição, Chamando por nós, Chamando por nós, De bom coração, De bom coração, E doce Jesus, Com os braços abertos, Pregados na cruz, Pregados na cruz, Para nos salvar, E nós são ingratos, Sempre a pecar, Sempre a pecar, Sem a renda ter, Ninguém considera, Quem há de morrer, Quem há de morrer, De bom coração, Com os braços abertos, Aquele Senhor, Que nos há de salvar, Nos há de salvar, Pedimos também, Que nos dê a glória, Presente e amém, Presente e amém, Senhora do canto, Nasai nos abenço, São divino Espírito Santo, Já nós recebemos, A vossa bênção, Vida em Jesus, No meu coração, Sabe, Maria, Mãe de Deus e glória, Vida, doçura, Esperança nossa, Sabe, Nos abenço, Que nos bradamos, Os vós degradados, Filos e eba, O nosso inspirados, Que de medo e chorando, Ouve este vale, Amém. 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 Página 7 Ilumina-me, Senhor, com o teu Espírito Transforma-me, Senhor, com o teu Espírito Ilumina-me, Senhor, com o teu Espírito Ilumina-me, transforma-me, Senhor E deixa-me sentir o fogo do teu amor Aqui no meu coração, Senhor E deixa-me sentir o fogo do teu amor Aqui no meu coração, Senhor E sustenta-me, Senhor, com o teu Espírito Converte-me, Senhor, com o teu Espírito E sustenta-me, Senhor, com o teu Espírito E sustenta-me, confarte-me, Senhor E deixa-me sentir o fogo do teu amor Aqui no meu coração, Senhor E deixa-me sentir o fogo do teu amor Aqui no meu coração, Senhor Fortalece-me, Senhor, com o teu Espírito Consola-me, Senhor, com o teu Espírito Fortalece-me, Senhor, com Teu Espírito Fortalece-me e consola-me, Senhor E deixa-me sentir o fogo do Teu amor Aqui no meu coração, Senhor E deixa-me sentir o fogo do Teu amor Aqui no meu coração, Senhor Liberta-me, Senhor, com Teu Espírito Glória-me, Senhor, com Teu Espírito Liberta-me, Senhor, com Teu Espírito Liberta-me e cura-me, Senhor E deixa-me sentir o fogo do Teu amor Aqui no meu coração, Senhor E deixa-me sentir o fogo do Teu amor Liberta-me e cura-me, Senhor Página 30 Página 30 Obrigado. 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 Senhor, levá-me embora, comigo mais também. É minha vida agora, maior sentido tem. Senhor, levá-me embora, comigo mais também. É minha vida agora, maior sentido tem. Viva o futebol! Viva! Viva o futebol! Viva!